Aê, é o baile dos vigaristas A fonte dos madera e cusum imitações Versão brasileira é a festa Ela desce gostoso com a mão no joelho Ela sabe provofar Ela desce gostoso com a mão no joelho Ela sabe provofar A novinha joga um rabitão Porque eu vou te ensar A novinha joga um rabitão Porque eu vou te ensar Ela desce gostoso com a mão no joelho Ela sabe provofar Ela desce gostoso com a mão no joelho Ela sabe provofar Então joga um rabitão Porque eu vou te ensar A novinha joga um rabitão Porque eu vou te ensar Então joga um rabitão Porque eu vou te ensar Então joga um rabitão Ou o magrão vai te ensar Ela desce gostoso com a mão no joelho Ela sabe provofar Ela desce gostoso com a mão no joelho Ela sabe provofar A novinha joga um rabitão Ou o magrão vai te ensar A brovinha joga o rabestão Paulo Magrão vai piçar Kiça Que say ah, que say ah, que say ah Que say ah, que say ah Que say ah, que say ah Que play imediato E play instant Não tem jeito pá Vai passar pra o chão Ao solteiro Lupe Paulo Macron Lupe Paulo Macron Então joga o rapetão, porque eu vou te sarra Então jogo, 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 Eu vou te sarrar, o marão vai te sarrar